Em tempos de pandemia, o que a gente mais ouve falar é sobre saúde. Eu não abro mão de fazer um bom check-up anualmente. Inclusive, os exames de sangue, eu faço questão de não esperar um ano para fazer. A cada seis meses eu faço o hemograma, faço exames de colesterol, enfim, faço os exames básicos. Uma oportunidade para lembrar a população sobre a importância de estar com os exames e, claro, a saúde em dia. Naqueles indivíduos que estejam sentindo algo, a avaliação é imperiosa. E naqueles que não sentem nada, pelo menos uma avaliação periódica é importante para que exames preventivos sejam feitos e doenças sejam identificadas precocemente para que nós consigamos, assim, diminuir o risco de morbo e mortalidade na população. Os especialistas lembram também sobre manter hábitos saudáveis. É importante que todos mantenham uma dieta equilibrada, mantenham um sono de qualidade, evitem hábitos como tabagismo, uso excessivo de bebida alcoólica. Quem já teve Covid-19 sabe dos riscos da doença ou perdeu algum parente em decorrência dela, redobrou os cuidados com o corpo e a mente. Eu medito, uma prática que eu já fazia antes do Covid, mas agora intensivou bastante, para poder se controlar as crises de pânico. A gente está voltando a seguir, aos poucos, na esperança de que a vacina chegue para todos, que todos se vacinem e que, aos poucos, a gente possa voltar ao normal. Tchau!